A conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana é uma verdadeira aula de evangelismo e discipulado. Não sabemos o nome da mulher samaritana, por isso ela representa aquelas pessoas que são desconhecidas, incógnitas, que aparentemente não existem, mas pelas quais Deus tem um cuidado muito, muito especial. A mulher samaritana representa aquelas pessoas que não têm religião, não têm denominação definida, ou mesmo tendo uma religião, uma igreja, guardam um terrível preconceito religioso. Por essas pessoas, Deus também tem um cuidado muito, muito especial. A mulher samaritana representa aquelas pessoas que não têm nada de valor material, ou, usando um linguajar cotidiano, não têm onde caírem mortas. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito, muito especial. A mulher samaritana representa aquelas pessoas que não têm nível acadêmico, não estudaram, aprenderam apenas pela experiência na escola da vida. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito, muito especial. Além do mais, a mulher samaritana representa aquelas pessoas cuja moralidade é baixa. Essas pessoas são uma vergonha para a família, para a sociedade, para a igreja. São capazes de qualquer coisa, a fim de conseguir aquilo que querem. E, na realidade, tudo o que querem é a verdadeira felicidade. Por essas pessoas, Deus tem um cuidado muito, muito especial. Finalmente, a mulher samaritana representa aquelas pessoas que, casualmente, se encontram com Deus e ficam muito felizes por haverem encontrado com Jesus Cristo e, imediatamente, são transformadas pelo toque de Deus. Deus ama com amor sem limites aqueles e aquelas que, pelas circunstâncias da vida, são, de alguma forma, semelhantes à mulher samaritana. Em seu processo discipulador com a mulher samaritana, Jesus Cristo nos ensina cinco preciosas lições que todos nós devemos aprender. Número um, programemos alguns desvios do caminho a fim de alcançar quem precisa ser alcançado. Número dois, busquemos as pessoas a serem evangelizadas em todos os lugares. Número três, tomemos a iniciativa de levar as pessoas a Deus. Número quatro, aproveitemos também os intervalos de tempo para falar do amor de Deus. Número cinco, dialoguemos com as pessoas com profundidade e com eficácia. Amigo, amiga, Deus está à procura de pessoas para serem salvas. Pessoas que não sejam perfeitas, pessoas que não tenham ficha limpa, que não sejam ficha limpa, pessoas que tenham dilemas a serem resolvidos, pessoas que tenham perguntas a serem respondidas, e uma vida a ser transformada. Não esqueça disso. Que o Senhor abençoe você.